Um mini carro de boi em casa tenho guardado Que retrata minha vida, muitas coisas do passado Eu já fui bom candeeiro e carreiro respeitado Nesta lida de transporte, já rodei de sul ao norte Percorre todos os estados Neste carro transportei, ouro, prata e marfim Carreguei muita esperança do sertão de onde vim Trago do carriador, uma lembrança sem fim Daqueles pincos de orvalho, que caíam no atalho No serpentear do capim Este carro pra mim foi Um transporte de valor Carreguei muito cansaço, solidão e muita dor Também a felicidade, muita fé e muito amor Hoje meu sorriso é franco Vejo meu filho de branco Com diploma de doutor Este carro é um espelho Que mostra a realidade Ele já foi um transporte Do sertão para a cidade Transportou livre caderno Pra escolas e faculdade Com a vinda do progresso Hoje só transporta em verso Uma carga de saudade Com a vinda Com a vinda do progresso Com a vinda do progresso Com a vinda do progresso